A Polícia Civil de Sorocaba, na manhã de hoje, apresentou os resultados do segundo bimestre deste ano. Nós estivemos aqui, conversamos com o doutor Rodrigo Aires, delegado assistente do D-Intercept de Sorocaba, que nos falou sobre esses números, sobre a reestruturação da Polícia Civil de Sorocaba, inclusive sobre o aumento de efetivo. Nós temos aí um número bem grande de armas apreendidas, de entorpecentes apreendidos, isso mostra um resultado, sem dúvida, bastante positivo da Polícia Civil aqui da região. Além disso, nós temos aí a questão do número, o elevado número de esclarecimentos de crimes. Nós tivemos mais de mil crimes esclarecidos nesses últimos seis meses. E isso eu reputo que seja o número mais importante, até porque a gente está falando em Polícia Civil, cuja atividade de princípio é a investigação. O mais importante para a gente é, de fato, esclarecer os crimes, identificar quem realizou a prática do delito. Doutora, a gente também conversou aqui sobre uma reestruturação total da estrutura da Polícia Civil aqui em Sorocaba, a mudança do plantão que fica ali na região norte da cidade, aqui para a região oeste, a questão do IML, Instituto Médico Legal também, que há muito tempo o jornalista da Band fala a respeito da estrutura do IML, a BDM vai mudar de lugar, como é que vai ser toda essa reestruturação? Bom, primeiramente a respeito do plantão, nós buscamos, nós já vínhamos buscando, a gente entendia que aquele prédio não era condizente para as condições de atendimento ao público, atendimento da população e também pensando no policial, no bem-estar do policial. Para isso, nós conseguimos hoje, nós temos um novo prédio que vai funcionar, ele foi totalmente remodelado e reformado para atender essas adequações e ele fica aqui em frente à delegacia seccional de Sorocaba. Isso também é bastante importante, essa localização, porque a seccional pode dar esse suporte. Além disso, outro ponto que já era, realmente, era um ponto bastante discutido e, inclusive, o Secretário de Segurança Pública empreendeu esforços nesse sentido para a gente conseguir um local para abrigar hoje o IC e o IML. Sem dúvida, principalmente as instalações do IML estavam bastante deficitárias. Hoje, então, nós temos um novo prédio, um prédio cedido pela outra secretaria, hoje que faz parte da Secretaria de Segurança Pública. Nós temos esse prédio que fica na Gustavo Teixeira, ele também vai ser reformado, remodelado e vai receber ali o IC e o IML. É um ponto bastante importante. Com essas mudanças, nós temos também novas alterações que a gente buscou melhorar e também gerar uma melhor, uma economia para o Estado, uma efetividade na prestação desse serviço público. Que o que foi? Nós vamos trazer também a DDM para a área aqui da seccional. A DDM, ela vai passar a se instalar ali no prédio da DEIC, que fica aqui junto da seccional. É um prédio novo, um prédio que foi inaugurado recentemente, se eu não me engano, dois ou três anos. É um prédio moderno. Então, nós podemos ali... vão ser muito melhores condições, sem dúvida, para a DDM. Ela vai fazer parte ali... vai ser utilizado onde é o prédio da DEIC. E a DEIC vai exatamente para o prédio onde era o IC e o IML e depois passar por uma reforma. Nós teremos, então, naquele espaço, tanto o D-Inter como a DEIC e também a base do BOE, que vai ficar ali onde é a nossa unidade de ensino, onde ficava a academia de polícia. Porque nós vamos ter também essa alteração na estruturação. Nós temos uma área bem grande que foi doada ali ao lado do D-Inter e ali vai funcionar a nova academia de polícia. Ela vai ser construída ali. Já existe um projeto que pretende ser executado dentro em breve. E ali funcionará a nova academia de polícia civil do estado de São Paulo, aqui em Sorocaba. Certo, doutora. Então, a gente está vendo uma reestruturação em termos de prévio, em termos de localidade, mas também haverá uma reestruturação no efetivo. A gente sabe que tem o edital aberto de concurso. Vai haver um aumento do efetivo também na questão do D-Inter e mais especialmente aqui na cidade de Sorocaba. E isso daí, já emendando uma outra pergunta, diminui o tempo do atendimento do munícipe dentro da delegacia. Porque a gente ouve falar que as pessoas vão fazer um B.O. e às vezes demora, demanda, é muito grande, demora bastante tempo. Então, vai haver toda essa reestruturação também em termos de efetivo da polícia civil em Sorocaba. Sim, sem dúvida. Todas as alterações têm por objetivo, sem dúvida, o melhor atendimento da população. Um atendimento mais rápido, a gente sabe das reclamações e a gente vai procurar sempre melhorar. Por isso, é importante também o que você mencionou desses novos concursos públicos. Nós já vamos receber, porque já tem um concurso em andamento, que já foram aprovados inclusive, e muito provavelmente a partir do mês que vem, nós já vamos receber alunos na nossa unidade de ensino aqui de Sorocaba. Mais de 100 policiais nós vamos recebê-los, para que em março eles já passem a fazer parte dos quadros da polícia civil aqui da região. Além disso, nós temos esse concurso aberto. É importante essa oportunidade, até para a gente divulgar esse concurso. As inscrições, elas se iniciam em 11 de setembro, são mais de 3.500 vagas. Aqui para a região de Sorocaba nós temos várias, muitas vagas, seja para delegados, seja para escrivães, para investigadores. Então, você pode fazer essa inscrição e nós vamos receber, então, muito provavelmente, assim que encerrar também esse concurso, mais de 200 policiais civis aqui na região de Sorocaba. Essas inscrições até dia 11 de setembro, aliás, a partir de 11 de setembro, pelo site da Unesco, o jornalista da Band vai reforçar isso para o nosso ouvinte. E também tem uma outra questão, doutor, que já é mais rápida, né? Essa mudança do Pantão Sul, aliás, do Norte, que vem aqui para a Zona Oeste, tem uma data para a população saber que não faz mais BO lá na Zona Norte, mas virá aqui na Zona Oeste? Sim, a gente vai procurar dar mais publicidade, assim, com o tempo, né, para informar bem a população da mudança. Mas, muito provavelmente, no mês de outubro, nós já estaremos aqui, o plantão policial da Polícia Civil já vai estar aqui na, a frente da seccional, é bem em frente da seccional, um local de fácil acesso, numa avenida bem conhecida, a Avenida General Carneiro, aqui de Sorocaba, formando realmente um polo aqui da Polícia Civil nessa região. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações, conversei com o doutor Rodrigo Aires, assistente do D. Intercept de Sorocaba, Dana Fratini, lá no Jornal da Grande.